Olá pessoal, uma notícia acaba de chegar, infelizmente, uma querida e jovem artista perdeu a sua vida. Para essas notícias e outros detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Agora vamos para as notícias. E esta primeira notícia é muito triste, né pessoal? Infelizmente, a jovem artista e cantora Paula Fernandes sofreu um acidente na madrugada deste último domingo. Então, um dos maiores nomes da música brasileira deixou seus admiradores bastante apreensivos, após compartilharem seu perfil que sofreu um acidente. No Instagram, onde é seguida por mais de 4 milhões de internautas, a cantora disse que o fato aconteceu na rodovia Castelo Branco. Em São Paulo, na noite do último sábado, durante o acidente, a sertaneja estava com o empresário Rony e o seu namorado. E de acordo com Paula, o carro bateu na traseira do seu veículo, que com força do impacto, acabou capotando na pista. Felizmente, a cantora está fisicamente aí bem, apesar dos momentos de tensão que viveu. Nas redes sociais, ela celebrou o fato de estar sã e salva. No dia 27, dia em que renasci, para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida, escreveu a cantora nas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostam da cantora Paula Fernandes, deixe aqui nos comentários. Como vimos aí, né, gente? Ela foi vítima de um acidente aí e o carro chegou a capotar. Mas, graças a Deus, está tudo bem com ela. E agora vamos para outra notícia. E esta notícia agora, gente, é muito triste. Isso porque, infelizmente, perdemos uma jovem atriz que perdeu a sua vida aí, gente. Aos 27 anos, a atriz, celebridade sul-coreana, Yoo-hoo, conhecida por participações em dramas coreanos, morreu nesta segunda-feira, dia 29, aos 27 anos. A informação foi divulgada pelo jornal aí da cidade dela, um dos principais jornais da Coreia do Sul. A artista ficou conhecida por participações na drama Big Forest e, entre outros, trabalham em seu país, no qual trouxe muita fama aí para a artista. Na manhã desta segunda-feira, o irmão dela, mais velho, fez uma postagem no perfil da artista informando a morte. A conta foi desativada. Na postagem, diz assim, Em 29 de agosto de 2022, a atriz deixou este lugar e foi para um lugar confortável. Se você tiver tempo, por favor, reverencia a Joo-hin em seu caminho, escreveu aí ele de acordo com o site. Que também informou que o velório da atriz, segundo o jornal, será no dia 31 de agosto, na cidade, na Coreia do Sul, em Suan. Muito triste, né, pessoal, com a carreira aí no auge da carreira, né, gente, artista de 27 anos faleceu. A causa da morte aí, né, pessoal, não foi anunciada, não foi confirmada. E é isso aí, gente. Fica aqui, né, pessoal, sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E agora vamos para a outra notícia. Uma das queridas atrizes que está fazendo muito sucesso aí, né, pessoal, na novela Pantanal, Letícia Salles. A atriz, então, né, pessoal, estreou aí na televisão como Filó em Pantanal. E ela falou aí, pessoal, recentemente sobre a carreira, os sonhos também. A atriz de 27 anos contou que a exclusividade para a Vulgue aí na revista Brasil, como foi a interação, né, gente, do elenco da novela. A artista de 27 anos estreou, então, em Pantanal. Se vocês estão acompanhando aí, né, gente, o remake dessa novela, vão lembrar da atriz que interpreta a personagem Filó. A personagem que foi de Tânia Alves na versão original da trama. Letícia pousou de primeira no teste para a personagem. E na segunda fase da novela, a Filó será vivida, né, pessoal, foi vivida, na verdade, né, gente, por Tirapaz. A artista é nova aí no segmento de artista de novelas. E, pessoal, o que vocês estão achando da participação da atriz? Deixa aqui nos comentários. E ela falou um pouco sobre isso, dizendo assim, Estrear minha primeira novela em horário nobre, ao lado de atores e inspiradores que eu acompanhava apenas pela TV, é um desafio tremendo, extremamente motivador. Durante o meu processo, o sotaque foi um dos obstáculos que eu sofri para encarar essa personagem. A transição do carioquês para o sotaque pantaneiro foi difícil. Tive aulas de prosódia e me continuava o máximo possível para não deixar a Letícia aparecer, e sim a Filó. Filmar em Pantanal, em meio à natureza exuberante, foi uma experiência transformadora, Mas também um grande desafio para toda a equipe de sair atriz, né, pessoal, a primeira novela dela, como ela mesmo disse. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí da participação dessa atriz, dessa artista, na sua primeira novela em Pantanal. Deixa aqui nos comentários. E agora vamos para a outra notícia. A atriz Lilia Cabral, atriz da televisão, né, gente, tem várias novelas, né, gente, ela abriu seu coração aí, pessoal, a relembrar durante uma entrevista dos dois abortos espontâneos que ela acabou tendo durante suas primeiras tentativas de engravidar. Sendo assim, a artista revelou que sofreu muito, assim como qualquer outra mãe que perdeu um filho. Dessa forma, sem intimidar, a atriz Lilia Cabral contou detalhes dessa situação, que até nos dias de hoje é lembrada por ela. Ela disse assim, Foi um sofrimento natural de mãe, de mulher, de perda. No segundo fiz uma série de exames e uma alergista nos disse que tínhamos que tomar umas vacinas para o meu sangue do Yohan serem compatíveis. Antes de tentar de novo, escutei aquilo, mas acabei tirando da cabeça. Aí, logo que acabou a quarentena, comecei a enjoar. Não tinha vontade de sair da cama. Achei que era uma depressão do luto pelo aporto. Um dia, senti muitas dores e fui até o hospital. Fiz uma ultrassonografia e descobri que estava grávida de sete semanas de Julia. Explicou aí, gente, a atriz. Sendo assim, após ser questionada se ela chegou a cogitar não tentava engravidar, mais uma vez, Lilia surpreendeu com a sua resposta, dizendo assim, Se eu dizer que isso nunca me passou pela cabeça, você acredita? Minha mãe perdeu três filhos. Quando nasci, ela também tinha 40 anos. Então, acho que já estava meio claro que a maternidade aconteceria dessa maneira comigo. E assim com ela. Eu sabia que ia ter uma única filha, declarou a artista aí, né, gente, para Maria Claire na revista. Além disto, vale destacar, né, gente, que Lilia Cabral é mãe de Julia. E a jovem seguiu os seus passos estreando pela primeira vez no teatro. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostam da atriz Lilia Cabral, deixa aqui nos comentários. Se vocês também já passaram por algo parecido, relacionado a tentar ter filhos e sofrer aborto, pessoal. Deixa aqui nos comentários se vocês passaram por algo parecido. Sabemos que é uma dor muito grande por qualquer mãe, né, pessoal. Perder um filho, mesmo que não tenha nascido de forma natural, mas perder, deve ser muito triste mesmo. Quero saber a opinião de vocês sobre isto. Deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.